Alô? Oi, tudo bom? Tudo bom. É dona Norma que tá falando? É. Tudo bom, dona Norma, como é que tá a senhora? Quem é que tá falando? Quem tá falando aqui com a senhora é o doutor Marco. Doutor Marco de onde? É aqui da clínica do sono, que a gente tá ligando pra alguns pacientes, algumas pessoas, o senhor brasileiro tem reclamado bastante de insônia e de dormir mal, prejudicando sua saúde. Como é o sono da senhora? Não, meu sono eu durmo um pouco, acordo, durmo de novo, acordo. Eu não durmo a noite assim, na hora que dormo pra acordar só de manhã, não. Ah, não consegue, não? É assim, vê se eu acordo duas vezes, vê se eu não acordo nenhuma. É assim, não é todo dia, não. Dona Norma, é quando a senhora come muito à noite, o pessoal reclama que a senhora é ronca? Não, eu nunca vi, ninguém disse que eu reclamo, não. Mas eu vou botar aqui no seu nome, Norma, Diniz, tem mais alguma coisa? Não, meu nome é só esse. Como é que vocês sabem que meu nome é esse? Não, porque a gente é organizado, tem até o apelido da senhora, acredita? Como é meu apelido? Não, acho que ele tem o apelido, não. Tá dizendo aqui que é Arrastada. Arrastada? Arrastada?